Se liga nesse vídeo, o cara pega uma bucha, coloca a água da bucha no microscópio e olha só o tanto de bactérias e seres vivos que tem na bucha da sua casa, cara. Comprei um microscópio só para testar esse negócio, comprou esse microscópio monstrão aqui, inteligente, olha só. Já está conectado com o celular, agora a gente vai fazer a configuração aqui do negócio. Isso aqui desce aqui, olha só, já vi que essa parte encaixa aqui, ó. Olha, eita, quase que eu já quebro o bagulho. Se liga esse microscópio, que da hora, irmão. Ele já vem com isso aqui, ó, achei muito louco, a gente vai ter que ver isso aqui primeiro. Ele já vem com uns pedaços de pernilongo, abelha e alguns bichos aqui para a gente ver. Olha só que da hora. Uma abelha, isso aqui não sei o que é, isso aqui é uma cebola. Vamos ver um pedacinho de abelha primeiro? Coloca ele aqui, bem no centro. Aí, ó, ele tem essas pecinhas. Cara, genial esse negócio, a gente vai usar ele para vários vídeos, tá? Foi bem caro, inclusive. Colocou aqui, travou. Nossa, peraí, que eu já estou vendo ali, vocês não estão ligados, cara. Se liga. Olha só a perninha aqui de abelha. E aqui eu consigo controlar várias coisas, ó. Olha. Você consegue aumentar bastante a luz. Isso aqui é o quê? Olha, você consegue aumentar uns contrastes de cor. Dá para bater foto, dá para tirar vídeo, dá para pôr na TV. Aqui, a gente regula a altura, o foco, ó. Já está focadaço. Antes da gente ir para a nossa bucha, vamos testar esses... Eita, tem alguma coisa aqui? Vamos ver. Nossa, olha. Esse pedaço de alguma coisa. Vamos dar um zoom. Olha o zoom que o negócio dá. Deixa isso aqui aqui. O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver. Olha, isso aqui é um pedaço de peixe, irmão. Nossa, deve ser uma escama, alguma coisa assim. Dá até um zoom out aqui, ó. Caralho, que da hora esse negócio. Estou curioso para a bucha. Vamos ver se tem algum vidrinho vazio aqui. Não, cara. A gente quer um vidrinho zero bala. Será que não veio aqui? A gente vai colocar direto ali também. Mas tinha que vir, né? Sacanagem. Esse vidro aqui, ele sobra um pouco de espaço. A gente só joga aqui, ó, qualquer outro lugar e já era. Já sei. Eu vou pegar só um fiapinho disso aqui, ó. Se liga. Aqui, aparentemente, não tem nada, né? Agora vamos vir aqui. Vou colocar aqui. Um outro vidrinho por cima. Será que vai dar certo essa gambiarra aqui que eu fiz? Coloquei. Que nojo. Olha, peraí. Não, mostra o celular, irmão. Se liga. Aqui primeiro é o cabelo. Olha que negócio nojento, cara. E olha aqui, ó. Tem um pinguinho de água. Não sei o que que é. Não, será que isso aqui é um negócio da flor, né? Precisa colocar um pouquinho de água aqui. Será que tem... Ah, tem um pouco de espuma aqui. Será que vai ter micróbio na espuma? Vamos ver. Não dá para ver a água, mas... Isso aqui é a flor. Bom, pesquisei aqui para a gente conseguir ver os micróbios nessa bucha. A gente precisa de um microscópio com uma ampliação muito maior do que esse ainda. Então, eu comprei mais um microscópio para a gente poder testar. Mas, de qualquer forma, achei sensacional esse aqui. Poder ver todas as coisas que a gente veio, né? Só o que veio aqui. Podemos testar também com alguns insetos, mosca, né? Bichos que a gente mesmo capturar. Vamos fazer uma série de vídeos com esse negócio. Coloca aí nos comentários o que você quer ver nesse microscópio. E é isso. Infelizmente, não conseguimos ver a bucha nesse vídeo, mas não vamos desistir. Já compramos melhor e já já a gente vai conseguir ver isso.